Dominou, esperou o Brozovic, entrou limpar pra linha de fundo, balançou de volta, fez o toque no meio, bola pro Otávio, voltou de novo, girou, pode bater, pediu o Samir a falta, a bola não chega pro Talisca, é retirada, é lateral lá do lado esquerdo. O Otávio, pede, falta o camisa 14, o Samir tá no chão, fala que foi tocado no rosto, o toque, o Otávio tinha que ter batido, voltou pra ele, o braço pode até ter um contato ali do Paulo Ricardo, vamos ver aí no replay. E aí? Teve o braço ali na hora que ele faz o giro do corpo, o braço me parece que de forma involuntária acaba acertando o jogador, o Alunageia. Agora o Otávio teve todas as condições de finalizar no contra-ataque que começa com o Talisca, e o Mané foi muito bem, quando todo mundo esperava que ele fosse abrir a bola aqui pela direita pro Otávio, ele volta a bola pro Talisca e pra boa defesa do Dahmen, na sequência foi preciosista demais, pra mim o Otávio tinha que ter finalizado, eles acompanharam qual será a decisão do VAR. Pra mim, Otávio, um lance absolutamente normal, não foi aquela cotovelada, mas já vimos a arbitragem marcar esse tipo de falta. É verdade, pra mim, lance normal, viu, segue o jogo, mas pode ser, eu acho que ele sentiu alguma coisa ali grave, tá, que não sou eu, né, pra Talisca, né, porque teve o contato realmente ali, pode ter pego no olho dele. Aberto um supercilho, ou até a região da boca onde sangra bastante, nariz, qualquer parte que você tem ali um contato, tem muito sangue, e por isso que o departamento médico tá tendo um pouco mais de trabalho agora. Galera, é o seguinte, agora são vinte e oito minutos, e é o momento perfeito pra você se inscrever aqui no Canal Gold, então se você chegou e ainda não se inscreveu, inscreva-se no Canal Gold que a gente tá indo rumo ao terceiro milhão. E o árbitro foi chamado no VAR, hein. No jogo, no jogo da, da última segunda-feira, né, foi uma arbitragem peruana que foi bastante contestada também. Ele foi no VAR, no lance, entre aspas, parecido, naquela ocasião eu achei que foi menos pênalti, mas ó, o braço tá aberto, gera sim a interpretação. Então eu entendo sim se ele marcar o pênalti, porque tem esse braço do Paulo Ricardo aí, que era um braço que talvez não precisaria acontecer. E essa imagem fica mais clara, né, essa imagem fica mais clara que ele realmente abre mais o braço, né, pra acertar o jogador, talvez de forma involuntária, mas sabia que involuntariamente também dói, Isa? Ah, e o Cristiano Ronaldo uma vez falou, sem querer também é falta. Não, pegou sim, hein, galera. Eu falei antes que pra mim não tinha sido pênalti, mas essa câmera tirou minha dúvida, hein. Mesmo que tenha sido involuntário, o movimento do braço esquerdo pega no rosto dele em cheio, e isso tira a condição dele continuar jogado, né. Só que agilidade aí, da decisão do nosso amigo professor aí. É, mas tá difícil, cara. Qualquer coisa que ele decidir aí, tá decidido, como diria o outro. Deu pênalti. Penalidade máxima a favor da equipe do Alnace. Marca o pênalti o professor, depois de consultar o VAR. O contato do braço no rosto do Samy Alnagei. Ele foi ao chão e a arbitragem marca a penalidade. Aí falando que pegou o cotovelo, tá vendo? E o Paulo Ricardo tá ali, ó, trocando uma ideia. Quem já pegou pra cobrar é o Talisca. O brasileiro já se prepara. Pode vir pra marcar mais um gol o Talisca na temporada. Tem 13 gols na Liga Saudita nessa temporada o Talisca. Vem pra marcar o seu décimo quarto gol na Liga Saudita. Se prepara Talisca. O camisa 94 do Alnace. Contra ele, Ayman Dahmen. O tunisiano debaixo da trave. Vai autorizar o árbitro. Vai partir Talisca pra cobrança aos 30 minutos da primeira etapa. Preparou Talisca. Respirou fundo. Vai partir Talisca. Perna esquerda na bola. Bateu! Ele crava! Gol! Gol! É do Alnace! Era gol que você queria! Então toma! Bateu de perna esquerda o Talisca! Na cobrança de pênalti. No canto esquerdo do goleiro. Voou lá o Dahmen. Mas a cobrança foi perfeita. Aplausos de Robozão! Tira o zero do placar. Um para o Alnacer. Zero para o Arhazen. Leandro Boldakian! Finalmente sai o zero do placar. De uma forma que o Alnacer estava com dificuldade, né? Pra fazer esse gol. Gol! Vem da forma mais, entre aspas, prática, né? Com a versão de um pênalti. Não!